O Filme Começou O cenário é a cruz O tema Ele criou O texto Ele escreveu A parte principal Quando o Seu sangue perdeu O mundo vai saber Todos vão assistir Quem quer contra a cena Com Ele é só pedir É espetacular o que Ele fez e vai fazer Já é imaginável o que Ele pode realizar Pra fazer os milagres não precisa de dublê Ele mesmo atua quando a cena é curar Na história da Bíblia foi quem mais se destacou E como ortopedista Ele sempre foi o melhor No tanque de Bethesda disse ao anjo Espera aí Curou aquele homem nem do anjo precisou A ação foi direta nem um corte Ele fez Curou uma mulher que lhe tocou só uma vez E na sequência na casa de Jair E na sequência na casa de Jair ele seguiu Ressuscitou a menina dizendo ela só dormiu E lá em Jericó mais uma vez em cena entrou No cego Bartimeu mais um milagre operou No mar da Galiléia uma ordem emitiu Foi tanta autoridade que a voz veio ao teu ouvir É fantástico É sobrenatural Magnífico Ele é o principal Metafísico Ele é Deus, é invencível Ele é sensacional É fantástico Ele é desbravador É o Altíssimo Só Ele é o Senhor Invencível Ele é Deus, é imbatível Ele é dominador É o protagonista de toda essa história Na Bíblia Ele é o grande autor Espetacular o que Ele fez e vai fazer Já é imaginável o que Ele pode realizar Pra fazer os milagres não precisa de duplê Ele mesmo atua quando a cena é curar Na história da Bíblia foi quem mais se destacou E como ortopedista Ele sempre foi o melhor No tanque de Beterna disse ao anjo espera aí Curou aquele homem nem do anjo precisou A ação foi direta Ação foi direta nem um corte ele fez Curou uma mulher que lhe tocou só uma vez E na sequência na casa de Charo ele seguiu Ressuscitou a menina dizendo ela só dormiu E lá em Jericó mais uma vez em cena entrou No cego Bartimeu mais um milagre operou No mar da Galiléia uma ordem emitiu Foi tanta autoridade que a voz dele não deu te ouvir É fantástico, é sobrenatural, magnífico Ele é o principal metafísico Ele é Deus, é invencível, ele é sensacional É fantástico, ele é desbravador, é o altíssimo Só ele é o Senhor Invencível, ele é Deus, é imbatível, ele é dominador É o protagonista de toda essa história Da Bíblia ele é o grande autor É o protagonista de toda essa história Da Bíblia ele é o grande autor Da Bíblia ele é o grande autor No momento que olhei e te vi sentado ali Com o semblante abatido Moribundo e coração sofrido Com o quarto de problema, sem ninguém Estás sozinho, sem amigo Cansado de viver tantas ruínas e decepções À espera de um milagre Mas digo mesmo o que Deus fez lá em Bethesda Ele para hoje aqui Se as barreiras são tão grandes que você não pode ultrapassar Deus hoje abre o caminho E diz meu filho eu estou aqui contigo Você não está sozinho Deus vai adiante Deus vai adiante Derrubando as muralhas pra você passar Deus vai adiante Se na cova, na fornalha contigo está Deus vai adiante Destruindo todo o laço, todo o embaraço Por você Deus vai adiante Derrotando, destruindo os inimigos teus Deus vai adiante Pra mostrar pra todo mundo que só ele é Deus Deus vai adiante De garantir eternamente a sua vitória Por você Poderoso O raiz de Davi Eloi Rabaxi Aristi Exalte o seu nome Glorioso O grande Fiel Deus Conosco Emmanuel Ele é quem te dá vitória Quando quer abençoar Não tem dia e não tem hora Poderoso Raiz de Davi Eloi Ramaxi Aristi Exalte o seu nome Glorioso O grande Fiel Deus Conosco Emmanuel Ele é quem te dá vitória Quando quer abençoar Não tem dia e não tem dia e não tem hora Ele é Deus Poderoso Poderoso Raiz Raiz De Davi Elui Ramaxi Aristi Exalte o seu nome Glorioso O grande Fiel Deus Conosco Emmanuel Emmanuel Ele é quem te dá vitória Quando quer abençoar Não tem dia e não tem hora Ele é quem te dá vitória Quando quer abençoar Não tem dia e não tem hora Ele é Deus Ele é Deus Tem hora que a melhor resposta é ficar calado Deixar que a voz do silêncio fale por você Tem hora que a dor machuca mas faz bem a alma Tem hora que pra se ganhar é preciso perder Tem hora que o remédio que cura não faz mais efeito Tem hora que o sono adormece pra você acordar Tem hora que é preciso enxergá-la no final do túnel Pra você ver que se perdeu e se encontrar A oração É o melhor remédio que Jesus receitou Na oração Você encontra forças pra ser vencedor A oração Abate o vaso exaltado pra se consertar A oração Traz o crente congelado ao primeiro amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor que tem história pra contar Ninguém nasce sabendo você tem que glorificar No vale Se tem que pagar prece é bem melhor pagar Na prova ninguém perde só tem a ganhar Deserto um dia vira pau E os seus inimigos vão te assistir E aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Eles vão te assistir Vão te aplaudir de pé Tem hora que o remédio que cura não faz mais efeito Tem hora que o sono adormece pra você acordar Tem hora que é preciso enxergá-la no final do túnel Pra você ver que se perdeu e se encontrar A oração A oração É o melhor remédio que Jesus receitou Na oração Você encontra forças pra ser vencedor A oração Abate o vaso exaltado pra se consertar A oração Traz o crente congelado ao primeiro amor Amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor que tem história pra contar Ninguém nasce sabendo Ninguém nasce sabendo você tem que glorificar No vale Se tem que pagar preço é bem melhor pagar Na prova nem que perde só tem a ganhar Deserto um dia vira pau E os seus inimigos vão te assistir E aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Eles vão te assistir Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé De pé Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Tudo parecia perfeito No firmamento ninguém via perfeito Tempos de glórias e momentos de banquetes Não haviam quem pensasse em decepção Mas de repente ouve-se um barulho Um vento forte e avassalador Ninguém sabia o que estava acontecendo Mas traziam as notícias cheias de pavor Mas quem sobreviveu e contemplou um dia A glória daquele lugar E quando olha agora não vê honra Não vê glória Não vê nada O que era ouro agora é x O que era honra agora é não O que era vida pelo vento foi levada Mas nesse mundo não há nada que aconteça Sem a permissão do grande eu sou Pois o que nasce o que nasce o que cresce o que morre Tudo é para a sua glória Você vai ver a mão do mestre E ao teu favor vai entender o que acontecer Deus vai trazer tudo em dobro E a glória da segunda casa Será bem maior do que a da primeira Deus vai fazer Um revolito na tua casa vai tocar se for preciso Tudo por você Deus vai entrar com providência quem está te perseguindo Tudo por você Porque é nele toda honra, toda glória e o poder Você vai ver Deus vai fazer Um movimento com os homens só pra honra o seu nome Tudo por você Vai abalar o céu e a terra destruir os empecilhos Tudo por você Deus vai fazer O meu Deus tem pressa de honrar você Mas quem sobreviveu e contemplou um dia a glória daquele lugar E quando olha agora não vê honra, não vê glória, não vê nada O que era honra agora é cinza, o que era honra agora é não, o que era vida pelo vento foi levada Mas nesse mundo não há nada que aconteça sem a permissão do grande eu sou Pois o que nasce, o que cresce, o que morre, tudo é para a sua glória Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer tudo em dobro Deus vai fazer Porque é nele toda honra, toda glória e o poder Você vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer Um movimento com os homens só pra honra o seu nome Tudo por você Vai abalar o céu e a terra Vai abalar o céu e a terra destruir os empecilhos Tudo por você Tudo por você Deus vai fazer O meu Deus tem pressa de honrar você Tudo por você Meu Deus quer honrar você Tudo por você Tudo por você Tudo por você O meu Deus tem pressa de honrar você Quantas vezes eu me vejo sozinha Mesmo em minha volta tendo a multidão Todos sabem o que eu preciso Mas ninguém estende a mão Quantas vezes eu sofro na minha E sorrindo pra ninguém perceber Então olho pros montes e pergunto Quem irá me socorrer No frio da noite eu calada E não vejo como me aquecer Eu choro para toda madrugada Mas minha alegria vem no amanhecer Você vai ver Que essa porta logo vai se abrir Que essa guerra eu vou resistir E eu vou suportar até o fim Até o fim Você vai ver Vai ver que estou me levantando desse chão Vai ver minha bandeira em minhas mãos Vai vir ao dom do glória sem parar E você vai também querer glorificar Oh glória Oh glória Oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar No frio da noite eu calada E não vejo como me aquecer Meu choro baila toda madrugada Mas minha alegria vem no amanhecer Você vai ver que essa porta logo vai se abrir Que essa guerra eu vou resistir E eu vou suportar até o fim, até o fim Você vai ver, vai ver que estou me levantando desse chão Vai ver minha bandeira em minhas mãos Vai ver eu dando glória sem parar E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, oh glória E você vai também querer glorificar Oh glória, 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 oh glória Quando as dores da vida te ferem a alma E a cada dia as lutas apagam tua fé O mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar E todas as portas fecharam-se para você Parece que Deus não escuta o teu lamento E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz E chega a pensar que és o único que tem este sentido assim O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento O teu lamento chegou ao trono do Senhor Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo Na hora da angústia, na hora da dor Saiba não há provação que dure pra sempre E depois da tempestade o sol vai brilhar Mas não há luta que dure por todo o tempo É Deus quem te garante A vitória vai chegar Parece que Deus não escuta o teu lamento E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz E chega a pensar que és o único que tem este sentido assim O cálice amargo O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento O teu lamento chegou ao trono do Senhor Deus tem olhado o teu sofrimento Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo Na hora da angústia, na hora da dor Saiba não há provação que dure pra sempre E depois da tempestade o sol vai brilhar Pois não há luta que dure por todo o tempo É Deus quem te garante A vitória vai chegar É Deus quem te garante A vitória vai chegar 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 São poder e vitória Quem estiver ligado já pode sentir Ele vem trazendo renovo O caído ele põe de pé Não há demônio que resista A Jesus de Nazaré Quando ele chega o milagre acontece Quando ele chega o inferno estremece Quando ele chega até a tristeza, saudade, alegria Quando ele chega derrama poder Quando ele chega batiza o que crê Quando ele chega vai quebrando tudo Botando o inferno pra correr Ele chegou enlazendo a libertação Ele chegou com a espada de fogo na mão Ele chegou Se prepare pra se encher Ele chegou Dê milagre pra mim Você, você, você É a raiz de Davi, o leão de Judá É a raiz de Jessé como ele não há Operou no passado e hoje aqui Ele vai operar É o alfa, o ômulo, o princípio e o fim O primeiro derradeiro, o meu Deus é assim Quando ele decide, está decidido Receba aí Receba poder Poder, 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 poder Receba poder Cita esse mover Mergulhe na glória, caminhe na glória Transborde de glória, se enche de glória A glória é tanta que o tempo balança Receba mais glória Ele chegou Ele chegou Dê milagre pra mim Você, você, você É a raiz de Davi, o leão de Judá É a raiz de Jessé como ele não há Operou no passado e hoje aqui Ele vai operar É o alfa, o ômulo, o princípio e o fim O primeiro derradeiro, o meu Deus é assim Quando ele decide, está decidido Receba aí Receba poder Poder, 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 poder Receba poder Sinta esse mover Receba o som, o som, o som, o som, o som, o som, o som Se prepare que hoje aqui nessa igreja é pura esposão Receba poder, 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 poder Receba poder Sinta esse mover Mergulhe na glória, caminhe na glória Transborde de glória, se enche de glória A glória é tanta que o tempo balança Receba mais glória A glória é tanta que o tempo balança Receba mais glória A glória é tanta que o tempo balança Receba mais glória 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 A glória é tanta que o tempo balança A glória é tanta que o tempo balança O crente lavado e remido Jamais ele se intimida Mesmo estando em perigo vai a luta O crente lavado e remido Comprado pelo sangue de Cristo É mais poderoso que um vulcão Quando ele abre a boca Sai da vareda de fogo Que vai queimando o mal Onde este crente estiver Você é esse crente E o inimigo quer roubar a sua fé Mas não vai conseguir Porque tem fogo em suas mãos Mas não vai conseguir Você tem força de um leão Mas não vai conseguir Que pode contra o seu Deus Mas não vai conseguir Esse império vai cair Com o poder da oração Eu nunca vi um justo mendigar o pão O Deus que dá a prova tem a solução Levante a cabeça, pise nesse chão Com a força e o poder de um grande campeão A fé que eu conheço só tem vencedor Você aqui na terra é glória do Senhor É claro que o inimigo te conhece bem E quer te humilhar e quer te derrotar Mas não vai conseguir Porque tem fogo em suas mãos Mas não vai conseguir Você tem força de um leão Mas não vai conseguir Que pode contra o seu Deus Mas não vai conseguir Esse império vai cair Com o poder da oração Mas não vai conseguir Que pode contra o seu Deus Mas não vai conseguir Porque tem fogo em suas mãos Mas não vai conseguir Você tem força de um leão Mas não vai conseguir Esse império vai cair Com o poder da oração Eu nunca vi um justo mendigar o pão O Deus que dá a prova tem a solução Levante a cabeça, pise nesse chão Com a força e o poder de um grande campeão A fé que eu conheço só tem vencedor Você aqui na terra é glória do Senhor É claro que o inimigo te conhece bem E quer te humilhar e quer te derrotar Mas não vai conseguir Porque tem fogo em suas mãos Mas não vai conseguir Porque tem fogo em suas mãos Mas não vai conseguir Você tem força de um leão Mas não vai conseguir Que pode contra o seu Deus Mas não vai conseguir Esse império vai cair Com o poder da oração Com o poder da oração O crente lavado e remido Sonhar Sonhar nem pensar Não tinha mais planos Tudo que tentei Foram enganos Mas a fé que havia em mim Fez com que o Senhor me resgatasse De um grande vendaval Ele mesmo juntou Os cacos do meu coração Ele mesmo colou Sem deixar cicatrizes Hoje sou plano seu Um resgate de Deus Minha fé me salvou Deus já me socorreu Hoje sou plano seu Um resgate de Deus Minha fé me salvou Deus já me socorreu Minha fé me salvou Minha fé me salvou Ele mesmo juntou Os cacos do meu coração Ele mesmo colou Ele mesmo colou Sem deixar cicatrizes Hoje sou plano seu Hoje sou plano seu Um resgate de Deus Minha fé me salvou Minha fé me salvou Minha fé me salvou Deus já me socorreu Se algo me faltar Eu direi que tenho tudo Se meus sonhos Se meus sonhos Se meus sonhos se esgotarem Mostrarei Mostrarei Que és o principal E direi Que tudo Que eu preciso Encontro Em ti Só em ti Só em ti Hoje sou plano seu Um resgate de Deus Minha fé me salvou Deus já me socorreu Hoje sou plano seu Um resgate de Deus Minha fé me salvou Deus já me socorreu Um resgate de Deus Resgate de Deus Resgate de Deus Um resgate de Deus Um resgate de Deus O meu coração não para de bater Os sonhos de Deus não vou deixar morrer Como rio vou fluir Como águia vou voar Como vento alcançar os altos montes O meu coração não para de adorar O meu alto eu não posso desviar O meu foco é Jesus Onde os lindos sonhos não vão se cansar Arde no meu peito um fogo Sinto na minha alma um renovo O meu coração bate sem parar Cheio de renovo Em Cristo que as minhas forças Permite sua ponte de água viva Para que os sonhos perfeitos Não morram dentro de mim Afoguei em Deus as minhas fraquezas Por isso eu tenho tanta certeza Que um rio de água viva chorou Fortalecendo os sonhos em mim Os sonhos de Deus em mim O meu coração não para de adorar O meu alto eu não posso desviar O meu foco é Jesus Onde os lindos sonhos não vão se cansar Arde no meu peito um fogo Sinto na minha alma um renovo O meu coração não para de adorar O meu coração um renovo O meu coração bate sem parar Cheio de renovo Em Cristo que as minhas forças Permite sua ponte de água viva Para que os sonhos perfeitos Não morram dentro de mim Afoguei em Deus as minhas fraquezas Por isso eu tenho tanta certeza Que um rio de água viva chorou Fortalecendo os sonhos em mim Que um rio de água viva chorou Fortalecendo os sonhos em mim Para que os sonhos perfeitos Não morram dentro de mim Afoguei em Deus as minhas fraquezas Por isso eu tenho tanta certeza Que um rio de água viva chorou Fortalecendo os sonhos em mim Sonhos de Deus em mim Fortalecendo os sonhos em mim Sonhos de Deus em mim Fortalecendo os sonhos em mim Tentaram aplaudir sua derrota Fizeram tudo pra te ver no chão Muitos lutaram contra a sua vida Tentando impedir sua saída Dessa grande provação Pensaram que você tinha morrido Contando as horas pra te enterrar Mas Deus se levantou do seu trono e disse Filho, meu derrota pra mim não existe É hoje que eu vou te exaltar Vão ver, vão ver Vão ter que olhar pra cima pra te ver Vão ter que aplaudir sua vitória Quando pensaram que era a derrota Deus decidiu vitória pra você Vão ver, vão ver, vão ver Quem estava caído e envergonhado Hoje está de pé sendo exaltado É assim que todos vão te ver Agora que você saiu da prova Todos querem estar perto de você Pra sentir o gostinho da tua vitória E se aproveitarem da sua hora Só querendo se fazer É assim que acontece Mas Deus não pretende dividir Essa é a surpresa de Deus A honra que Ele deu só pra você Aproveite esse momento com humildade Sem soberba, sem orgulho, sem vaidade E deixando Deus aparecer Vão ver, vão ver Vão ter que olhar pra cima pra te ver Vão ter que aplaudir sua vitória Quando pensaram que era a derrota Deus decidiu vitória pra você Vão ver, vão ver, vão ver Quem estava caído e envergonhado Hoje está de pé sendo exaltado É assim que todos vão te ver Vão ver, vão ver Vão ter que olhar pra cima pra te ver Vão ter que olhar pra cima pra te ver Vão ter que aplaudir sua vitória Quando pensaram que era a derrota Deus decidiu vitória pra você Vão ver, vão ver, vão ver Quem estava caído e envergonhado Hoje está de pé sendo exaltado É assim que todos vão te ver É assim que todos vão te ver É assim que todos vão te ver Olha eu de novo, lutando pra me levantar do chão Tentando costurar meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda hoje a sorrir Olha eu de novo, juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi embora E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vê, vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, se eu determino Se eu declaro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi embora E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vê, vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Que interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, se eu determino Se eu declaro ao Deus vivo Minha vitória logo vem E eu vou profetizar E eu vou profetizar Vai tudo bem E eu vou profetizar Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer vai tudo bem E eu vou profetizar E eu vou profetizar E eu vou profetizar E eu vou profetizar Olha eu de novo Olha eu de novo Amém.